A indústria brasileira precisa de um novo impulso. A indústria brasileira ocupou entre os primeiros lugares no mundo. Só que 50 anos atrás perdemos a onda, já são duas ondas que chamamos de industrialização que perdemos. E, lamentavelmente, nós temos uma desindustrialização todo ano no Brasil. Isso significa que a indústria está morrendo aqui no Brasil. E hoje a gente veio ao Senai Goiás para conhecer um programa que quer ajudar a dar esse gás para as indústrias. Preocupado com esse cenário, o governo federal criou um programa, o Nova Indústria Brasil. Hoje se fala a neoindustrialização. Não é modernizar a indústria que nós temos atualmente e pensar uma nova indústria com mais tecnologia, com outro tipo de produtos, mas com um valor agregado maior. Então, nesse sentido, o programa que foi lançado no final do ano passado tem seis eixos de atuação. Um dos eixos do novo Brasil mais produtivo é a transformação digital para ampliar a produtividade. Para sermos mais competitivos no mundo atual, precisamos estar no mundo digital. E as indústrias precisam de uma transformação digital. Se fala muito da indústria 4.0, que temos robótica, integração de muitos sensores, eletrônica e agora inteligência artificial. Nós temos que preparar as indústrias para esse objetivo. E isso que vai aumentar a produtividade da indústria brasileira. Então, por isso que tem esse eixo, essa missão de transformação digital focada no aumento da produtividade. Duas consultorias importantíssimas vão ser oferecidas. É muito simples. Nós temos uma plataforma. A plataforma está tanto na página do SEBRAE, quanto do SENAI, quanto da CNI. Então, o interessado, através dessas páginas, pode entrar no programa Novo Brasil Mais Produtivo. Nós temos, neste momento, duas consultorias. Uma é na área de aumento de produtividade com ferramentas de Lean Manufacturing. E a outra é eficiência energética. Fazer com que a empresa diminua o consumo, seja mais eficiente no consumo de energia. Essas duas já estão prontas. E a terceira, que vem ainda esse ano, é de transformação digital. Organizamos a empresa, diminuímos o consumo de energia e agora vamos pensar em automatizar esse processo. O SENAI é um grande parceiro na implementação de políticas públicas que tornam a indústria brasileira mais produtiva. E o Novo Brasil Mais Produtivo é um baita de um programa especial para micro, pequenas e médias empresas se tornarem mais competitivas. Para saber como funciona e também participar, basta acessar o site que está aqui na tela ou mesmo o QR Code. E o Novo Brasil Mais Produtivo é um baita de um programa especial.